XANGU Todo tempo eu sentia que Xangu queria se partilhar com o mundo. A justiça é algo para ser partilhado. A justiça é algo que deve estar nos protegendo e sobre todos nós. Xangu sorria e se partilhava. Ainda durante o transe, eu sentia que Xangu se doava plenamente para o mundo, para cada um e cada uma que estava ali. E eu cheguei a sentir que em algum momento ele tiraria até os seus achó, os seus achó Fum Fum, a sua roupa branca para partilhar. Ele as partilharia dizendo, olha, o mais importante é partilha. O mais importante são vocês. O mais importante é que estejamos juntes. O mais importante é que cada um e cada uma mantenha a coroa sobre a cabeça. A fogueira de Xangu está acesa. Xangu está entre nós. Obrigado doze vezes. A do pé, pupô.